Programa Rancho do Pescador, oferecimento Barco Hotel Almirante Pousada Asa Branca WD-40 Olá pescador, muito bom dia Hoje nós estamos aqui no estado do Tocantins No nosso parceiro Pousada Asa Branca Mais uma vez a gente veio aqui E mais uma vez a gente vai sair aqui no Rio Araguai Um dos rios mais piscosos do Brasil E que você precisa conhecer E hoje a gente vai atrás de peixe grande Eu vou mostrar para vocês que aqui no Araguaia Tem pirarara e pirarara muito, muito grande Fica com a gente Eu sou Kiyoshi, está começando o seu programa Rancho do Pescador Antes da gente pegar o grande A gente precisa pegar a isca para ele Nosso guia éden encostou aqui A gente vai jogar uns lambarezinhos na água Vamos ver se a gente pega aí Aqui tem cachorra, tem palmito Às vezes sai até curvino Vamos pegar umas esquinhas Que na verdade já é uma pescaria extremamente prazerosa Se você passar o dia pescando aqui com equipamento bem leve É também um negócio bem gostoso A pescaria é bem simples, gente É jogar, soltar aí uns 4, 5 metros de linha Trava, deixa isso vir afundando Você vai dando toquezinhos de vara E a ideia é pegar palmito aqui A gente pega uma meia dúzia E depois vamos soltar o equipamento bem pesado na água Na hora que a gente encostar eu vou mostrar para vocês A ideia é pescar pirarara Que aqui tem muito Mas a gente também veio nessa pescaria preparado para Piraíba Eu gosto muito de usar equipamento menor Um pouco mais leve Eu sempre trabalho com multifilamento Mas a gente está sempre aprendendo Sempre evoluindo E o pessoal aqui na região Tem o costume muito grande De pescar a Piraíba Com nylon Linha I090 E eles gostam de usar equipamento bem grande Para colocar aí 300, 400 metros de linha Apesar de não ser a minha preferência A gente precisa ouvir a experiência dos guias Então a gente vai soltar dois conjuntos na água O que eu mais gosto Mais leve Com multifilamento E vamos soltar um maior Mais pesado Com nylon E não é nem uma competição A gente vai soltar os dois E como é uma pescaria de espera Tanto faz se bater em um como em outro A gente vai mostrar E a gente vai mostrar peixe grande Hoje para vocês Mas antes vamos pegar um pouquinho de isca Para a gente poder pegar o grande Palmitinho foi lá Nossa Palmitinho pegou Largou o lambarizinho Passarinho veio E pegou o lambari na água Pula aí Pula aí Aí peixe Opa Aí Dá uma dica para vocês A gente está A gente está pescando de rodado Eu ia mostrar para vocês Que às vezes a gente vem recolhendo a isca O peixe pega Mas não deu tempo Já pegamos antes Vamos ver o que é Aqui Esse aqui vai embora para a água É pequenininho Vamos pôr outra isca Às vezes você joga o lambari O peixe não pega Se você for recolher a isca Vem recolhendo assim Um pouco mais devagar Que às vezes essa isca O lambarizinho subindo É onde a dourada Ataca Ah, está aqui Recolha Nossa Quase caiu dentro do barco Pula aí peixe Pula, pula, pula Pula, pula, pula Recolhendo o lambari O apapá pegou E pega numa violência Que incrível Olha isso E está bem fisgadinho Vamos lá gente Vocês viram aí Acabamos De pegar um pouquinho de isca Pegamos palmitinho Pegamos um apapá Vocês não estão vendo ainda Bem lá em cima A gente já Colocou a poita Com uma boia Bem próximo na margem E estamos aqui pronto E eu só vou mostrar para vocês Antes da gente começar A nossa pescaria A gente já está pronto Para pescar Um item fundamental É isso aqui Cinto de apoio Sem isso Para você brigar com o peixe E o que o peixe realmente É grande O negócio fica um pouco Mais difícil Eu vou mostrar Os dois conjuntos Que a gente vai usar O negócio parece muito Desproporcional Normalmente Essa aqui É a carretilha Que eu mais gosto De pescar Uma carretilha De perfil redondo Aqui deve ter uns 250 280 metros De linha de multifilamento Essa é uma multifilamento De 150 livros A gente usa anzol Encastuado 11 barra zero E aqui tem um pedaço De isca Essa aqui É a cabeça De uma dourada Apesar da minha preferência Da multifilamento A gente Tem que estar sempre aberto A o que A região E o guia Te orienta Então Eu trouxe Um negócio Desse tamanho Tem gente que usa Equipamento até maior Essa é uma carretilha Que comporta Quase 500 metros De linha Aqui nós colocamos 300 De 0,90 E o resto É igual As duas varas São varas intergrim São varas De muita qualidade Aí ó Uma chumbada pesada Um anzol 11 barra zero Também está Encastuado E aqui Mais um pedaço Da dourada Que a gente está usando De isca Como é uma pesca De espera A gente vai soltar Dois conjuntos Na água O guia solta um Coloca na espera Eu vou soltar o outro Independente Da onde bater A gente vai Brigar com o peixe Aquele equipamento Que sobra O guia imediatamente Já tira da água Recolhe Puxa Tira da água Posiciona o barco Vocês vão ver Como é que funciona Eu vou passar Eu vou passar o mais pesado Para aí Para aí eu poder Ficar com o mais leve Aí Então vamos lá A gente vai preparar tudo Eu fui falando A gente acabou descendo Mais ainda Vamos encostar lá Na boia E aí eu vou explicando Para vocês Ó Ele já soltou a outra Eu vou soltar Eu vou soltar a minha aqui E ó Vamos soltando o linho Por isso que você tem que ter Muita linha Aí Acha Acha Tchau, tchau.